Foram horas de discussão e a oposição não perdeu a possibilidade de retardar os trabalhos. Requerimentos pediram a votação, por exemplo, de cada artigo da proposta de forma separada, todos rejeitados pelo plenário da Câmara. E depois de 14 dias do primeiro turno, o texto base da PEC foi aprovado em segundo turno pelos deputados. A proposta que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos foi aprovada em segundo turno pelos deputados com larga margem aqui na Câmara. Foram 359 votos favoráveis e 116 contrários. É a confiança que a base está unida, coesa, mas principalmente essa unidade é pela importância de matérias como essa para o futuro do país. O chamado novo ajuste fiscal vai durar 20 anos e vai limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Inclui os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pela proposta, educação e saúde passam a seguir a regra a partir de 2018. Já todos os outros setores do governo só poderão aumentar os gastos no ano que vem pela inflação prevista para este ano, que é de 7,2%. A norma poderá ser alterada pelo presidente da República a partir do décimo ano, mas apenas uma vez a cada mandato. Agora, o orçado vem o financeiro. Qualquer despesa primária que for votada nesta casa, o que o governo mandar, vai ter que anular a outra. Tudo vai ficar no limite total de gastos. Aquele poder que não cumpriu o limite no outro ano tem vedações. Então, os próprios gestores de todos os poderes vão pensar duas vezes. Vou fazer um prédio maravilhoso, opa, vai ter que botar funcionário e o meu limite de gastos estourou.